Então, explicação pessoal, então. Boa noite, senhoras e senhores, vou dispensar boa noite a não ser ao ex-presidente dessa casa e vereador e ex-vereador Dalminho e ao sargento Rolessandro. Obrigado pela presença de vocês. Obrigado pela presença de vocês. Que não tem outra concessão que foi dada a aviação Paranaíba, ou seja, no mandato, ainda nesse mandato do prefeito e do vice-prefeito. Isso é uma concessão, professor, de 10 anos, o instrumento contratual de concessão de serviço de transporte coletivo urbano de passageiros que entre si celebram o município de Entumbiara, Estado de Goiás e viação Paranaíba Limitada. Eu já pedi, em outras oportunidades, como já toda a população já está sabendo, que aqui está se trocando de viação igual troca de roupa. E não é isso que deve ser feito, até porque não estão respeitando as cláusulas jurídicas. Deve ser feito de maneira mais clara e de maneira mais transparente. Essa concessão, para todos que estão nos assistindo e aqui estão presentes, é uma concessão, na cláusula 9, o valor do contrato. O valor contratual é de R$ 42.329.197,20 centravos. O prazo de concessão é um prazo de 10 anos de contrato da data de recebimento da ordem de início do serviço de operação do sistema prorrogável por igual período. É uma concessão que já existe e que foi prorrogada no dia 5 de abril de 2017. Praticamente só tem um ano de contrato, ainda existe nove anos. Eu pergunto e digo e vou perguntar para a população simplesmente. Estão se trocando, trocou há poucos dias a empresa Brasil, que não tem CNPJ, que não tem um contrato, que não tem um local que a própria concessão diz que você tem que ter um local onde você pode colocar os seus ônibus, onde você tem que ter o escritório. Essa empresa já foi embora e hoje eu passo, vejo mais um teatro de alguns ônibus que ali estava presente no Capim de Ouro. Estou cansado desse teatro, você sabe por quê? Porque foram convidados, professor Amaury, 22 empresas para que pudesse vir aqui e tomar conta da parte do transporte público. Simplesmente apenas uma veio. Por quê? Porque não respeita as questões contratuais, as concessões, não respeita a parte jurídica. Estão se rompendo o contrato? Eu vou dizer o porquê. Eu sou contra esse contrato da aviação Paranaíba, sim, mas eu sou contra o contrato de forma legal. Eu sou a favor da legalidade, da honestidade e da sinceridade. Se quer romper, que tem um rompimento de acordo com o que está escrito nesse contrato. Porque, na verdade, existem deveres e que a prefeitura não cumpre também com a aviação. Um deles é fiscalizar, que é dê as notas que estão, os pareceres que a prefeitura está fiscalizando essa empresa. Fixar os itinerários e os pontos de parada. Fixar os horários, a frequência e a frota. Organizar, programar, implantar e extinguir as linhas e as extensões. Isso é por conta da prefeitura. Doutor, realmente, parabéns pelo trabalho do senhor. Realmente, eu fui atrás também. Itumbiara, senhoras e novos vereadores, precisa, no mínimo, de 16 linhas. 16 linhas. Não é fiscalizado. Hoje, aqueles ônibus que estão ali, tudo amarelo. Você sabe que é daquela situação brasileira, né? O prefeito gosta de ser amarelo. Na verdade, o teatro que está acostumado a fazer tem de Itumbiara. Esse caso do Brasil, a Copa do Mundo, essa coisa amarela. Porque, está brincando com o povo. Eu estive no bairro Sinica, vereador. Fiquei lá das 8 horas às 10 horas da manhã e o ônibus não passou. Peguei meu carro, pessoas idosas, coloquei ele no meu carro e trouxe até o Sena Cidade. Bairro Marulina, pessoas ficam lá 2 horas. Bairro Maria e Luísa, mais de 3 horas esperando. Então, estão brincando com o povo de Itumbiara, mais uma vez. E a questão é pior. É pior. Outra coisa, só vamos falar um pouquinho, senhor. Os funcionários da aviação Pranaíba estão 5 anos sem FGTS. O senhor sabia disso? Sabia. 5 anos. Aí nós vamos chegar onde a coisa mais grave que a prefeitura está cometendo. Esse contrato, eu sou contra, porque, na verdade, não oferece um serviço de qualidade. Mas, se existe uma concessão que foi dada pelo prefeito e pelo vice-prefeito, agora, 5 de abril de 2017, que está aqui, ele precisa romper o contrato de forma honesta, de forma sincera. Queria, tem que cumprir, porque ele também tem suas obrigações. A aviação existe obrigações e deveres. A prefeitura também existe obrigações e deveres, que aqui está. Cadê as penalidades contratuais que foram feitas por essa empresa prestar um serviço de péssima qualidade? Não tem. Outra, ele tem que ser responsável por, em cada linha que passa, o asfalto está de extrema qualidade. Aonde que tem asfalto de qualidade dentro do Meara? Ele tem responsabilidade, o prefeito e o vice-prefeito, de construir abrigos para que possam colocar as pessoas que possam pegar o ônibus. QD, não existe nenhum abrigo. Então, quer dizer, espera aí, vamos ser sinceros, vamos ser honestos, porque a prefeitura não cumpre o papel dela. A empresa também não cumpre o papel dela. Só que, se você romper esse contrato, como eles estão fazendo de maneira, quem vai ser lesado é o povo. Quem vai ser lesado completamente é a população. Porque eu vou dar um exemplo para vocês, porque está aqui no contrato. Com a prévia indenização a título de lucros cessantes da remuneração do capital pelo rompimento antecipado do contrato, calculada com base na proposta da concessionária, através da margem da receita líquida prevista para o prazo restante da concessão. Existe nove anos de concessão ainda. Isso foi dividido, esses 42 milhões em 10 anos, que dá aproximadamente 4 milhões e 100 mil. Se a prefeitura vai ter obrigação de pagar no mínimo 32 milhões para essa concessão. O que está acontecendo dentro de Itumbiara é o famoso calote. Porque fizeram isso com a UTI, fizeram isso com a empresa de lixo e agora vai fazer isso de novo com uma empresa. Daqui também, eu não sou a favor desse serviço, mas eu sou a favor da honestidade e da sinceridade. Foi feito um contrato que foi pelo próprio prefeito e pelo próprio vice-prefeito. Então, que faça cumprir o contrato de forma honesta, de forma sincera. Vai romper o contrato? Então, o que rompa, o que está escrito aqui dentro. Aí você contrata, já contratou uma empresa, que veio e foi embora. Contrata uma segunda empresa, faz o maior teatro, porque é a cidade do carnaval e é a cidade do teatro para a população de Itumbiara acreditar que, mais uma vez. Só que o pior, quem acaba sendo prejudicado é a população, porque é os menos favorecidos, é o que estão lá no Dionália Rocha, são os que estão no Marolina, no Ulisses Guimarães. Porque não passa ônibus, fica duas, três horas sem passar um ônibus e as pessoas precisam trabalhar. Doutor, e pior ainda, a questão da acessibilidade. Tem o Jadiel, que sempre nas redes sociais, cobra muito prefeito, ex-prefeito, que nem responde ele na rede social, mas que é muito democrático. Precisa ter também a parte cobrada à empresa, uma coisa que realmente a Prefeitura dê em troca também, que é a questão de colocar as pessoas no lugar adequado para receber o ônibus, o horário específico. Com certeza. Acessibilidade. Se o senhor vê, não existe isso dentro de Itumbiara. A questão dos idosos, das gestantes, nada disso acontece. Nada disso acontece. E aí está aqui no contrato que quem é responsável, não sou eu que estou falando, não, não é o doutor Rogério, é o contrato que foi feito. Está aqui no contrato que quem tem que responsabilizar pela acessibilidade, que quem tem que responsabilizar pelo trajeto, pelas linhas, pelos horários fixos, é a Prefeitura. Não sou eu que estou falando. E outra, aí, na execução e da rescisão do contrato, para que você rescinde um contrato, poderá ser rescindido por iniciativa da concessionária, no caso do descumprimento das normas contratuais, pelo concedente, mediante a ação judicial especialmente entendada para este fim. Ou seja, tem que ter uma ação judicial para que possa romper esse contrato. Você sabe o que acontece? Por que eu estou falando isso aqui? Porque isso aqui, daqui cinco anos, assim como foi o IPASME, assim como foi a Saneago, quem vai pagar é o contribuinte, é o funcionário público, quem vai ficar com essa dívida vai ser o funcionário público. Então, vocês lembram que no dia 7 de maio de 2018, o doutor Rogério falou mais uma vez, para que não chegue no futuro próximo, o funcionário não seja responsabilizado e penalizado por uma irresponsabilidade do prefeito e do vice-prefeito. Porque é irresponsabilidade. Traz uma empresa, traz a segunda empresa e está aqui no contrato. A lei municipal, ela é clara, que você, toda empresa que vai prestar serviço no município, ele tem que ter CNPJ aqui, ele tem que ter a localização, ele tem que ter um escritório, ele tem que ter um pátio para que ele possa guardar, que é de que essas empresas existem. E nisso, que é de o seguro que é feito para as pessoas que são transportadas. Porque se amanhã atropela alguém, se amanhã bate em alguém, quem que vai ser responsabilizado? Qual empresa? Porque o contrato e a concessão é de um. E existe uma empresa funcionando e depois vem outra empresa funcionar. Isso é irresponsabilidade. Isso é capacidade, incapacidade de gestão, de administração. Enquanto isso, quem está sendo prejudicado é a população. Porque o patrão, ele está lá esperando o seu funcionário que chegue sete horas, oito horas. Eu estou cansado de ver, professora Mauri, o funcionário descendo a pé porque fica mais de duas horas no ponto de ônibus. Então, estão brincando com o povo, estão brincando com a coisa mais séria dessa cidade, que é o transporte público. É quem realmente precisa, que são os idosos, são os trabalhadores, são os estudantes. Estão fazendo graça e palhaçada com a cara da população. Mais uma vez. Então, eu fico aqui, a minha indignação, fica aqui um contrato e uma concessão que está, e pedi já, professora Mauri, a concessão da última empresa que esteve aqui e que não me mandaram até hoje. Espero que essa empresa, que fizeram mais um teatro no Capim de Ouro, que ali é o palco, ali é o palco, palco da palhaçada, para expor a população e é a que mais precisa. As pessoas, eu tive esses dias lá na UPA, sete horas da noite já não passa ônibus mais. A pessoa precisa ir para o hospital e não tem condição do Zenon Borges. E daqueles bairros todos adjacentes vão a pé. Imagina se um paciente desse estiver infartado, já chega morto no hospital, no hospital. O senhor, eu posso... Respeito o Capim de Ouro aí, só fugindo um pouquinho do assunto do senhor aí, do ônibus, que é muito importante, mas outra coisa muito importante também, que veio a lembrança aqui agora, o teatro que eles fizeram, que é a cidade limpa, né? Eu estive lá no bairro Sinica, a população daquele bairro está sofrendo, pedir para colocar o lixo nas ruas, tem lá morador que não tem como tirar o carro da garagem, porque o lixo está na porta da casa dele. Tem três meses que são os lixos todos entulhados, todo o bairro de Sinica, o lixo Guimarães, Nossa Senhora da Saúde. Estive lá, gravando com os moradores, conversei com os moradores, o secretário de ação urbana, o prefeito, não olha para a cidade, não limpa a cidade, fizeram a cidade limpa, a cidade está mais suja do que antes, os córregos todos sujos, as ruas todas emburacadas, as praças sujas. Então, assim, vamos limpar a cidade mesmo, o prefeito, o vice-prefeito aí. Mas qual o programa que foi feito nessa cidade que terminou? Se o senhor me citar aqui, o programa que foi feito nessa cidade, e que ele teve início, meio e fim, eu vou sentar na minha cadeira ali, que é tanto almejada por muitos aí lá fora, mas que foi ganho pelo voto, e muito voto. Agora, eu não vou aceitar e não vou me calar com essas irregularidades, não tem parte jurídica, sustentação jurídica nesse município, não pelos profissionais, e sim pela gestão que existe hoje, professor. Porque hoje essa gestão, ela faz o que quer, e eu espero que o Ministério Público, que está aqui o protocolo, professor, está aqui o protocolo, que o Ministério Público haja em relação a esses tipos de comportamento, não respeitando as coisas que estão dentro de um contrato. O Judiciário é o mais importante desse país, e não só desse Estado e desse município. E nessa gestão, vem brincando, aqui funciona tudo com emergencial. É 90 dias de emergência, é 60 dias, é 90 dias, e não tem. Aqui está no diário oficial a concessão que foi publicada. Então, eu gostaria que mais uma empresa que está vindo aí do transporte público, o CNPJ, a localização, o seguro desses, do povo de Itumbiara que eles estão transportando, eu gostaria que viesse para essa casa, tudo aquilo que foi feito, e o rompimento dessa concessão, e que possa fazer outra concessão, e que jeito que foi feito, a forma que foi feita, qual é o valor, gostaria de saber tudo isso. Então, eu estou cansado de brincar com a cara da população de Itumbiara, com o povo que mais necessita, que são as pessoas humildes e simples, os trabalhadores dessa cidade, que mais uma vez fica prejudicada, e sempre prejudicada, e faz-se teatro, enganação, engana o povo. Então, quero dizer para vocês, que mais uma empresa, ela não obedece os critérios da municipalidade, ela não obedece aquilo que está no seu artigo, que é constar tudo aquilo que eu falei aqui agora. Não sou a favor dessa empresa, porque, na verdade, a empresa também não cumpre aquilo que é lhe dado, mas a prefeitura também não cumpre o que também precisa ser dado. Então, ela precisa ter responsabilidade, precisa ter gestão, administração, e responsabilidade maior com o povo de Itumbiara. Então, fica-me em indignação, professor, se o senhor quiser falar mais alguma coisa, eu deixo a sua disponibilidade. Só a questão, que foi verde, amarelo, deve ser a prova, vai ser azul, né? Verde, amarelo, azul. Depois a branca, está brincando com o povo. E a questão é... Eduardo, está filmando aqui, né, Eduardo? Então, beleza. A questão, a questão das linhas, essa empresa que eu fiquei sabendo agora, por funcionários que vão atender somente nove linhas na cidade, Itumbiara precisa, no mínimo, de 16 linhas, ou seja, a metade da população vai ser beneficiada. Então, vamos falar o que precisa ser feito. Porque aí fala assim, doutor Rogério só vem aqui e critica. Eu não venho e critico, não, mas, mais uma vez, nós vamos ensinar eles a trabalhar, professora Mauri. Porque precisa, não só de aumentar essas linhas, mas como precisa também de ter integração, ou seja, de ter um ponto de ônibus central onde consegue distribuir. Divide a cidade em quatro pontos. Divide em quatro pontos oficiais. A pessoa pega no Johnária Rocha, ela desce até a Modéstia Carvalho, dali ela pega para outro lugar. Não é fazer igual a população está fazendo, ficando duas horas, três horas dentro do ônibus, não, que elas mesmas comentaram comigo. Doutor, estou passeando na cidade. Eu estou ficando duas horas e eu preciso chegar no meu destino. Uma mulher saiu, uma hora da tarde para ir para o Hospital Municipal, chegou às seis da tarde, quase. Então, precisa planejamento e organização. Agora, quem vai ficar com essa dívida, mais uma vez, é a Prefeitura Municipal de Tumiara. Porque não são os gestores. Porque quem deveria ficar com as dívidas seriam os gestores. E amanhã, professora Mauri, eu vou falar o quanto que deve essa Prefeitura dessa cidade. Que o rumbo que está acontecendo nessa cidade, se o Ministério Público não intervir nesse município, o comércio daqui a uns dias vai falir, essa cidade vai fechar as portas. Porque já chega, ultrapassa milhões. Milhões. E vou mostrar que ultrapassa milhões. E isso em um ano e meio de governo. Imagina mais dois anos e meio de governo, vai chegar a 300, 400 milhões. E isso não é do doutor Rogério, é do portal de transparência, e está calculado, e está terminando de calcular o valor de dívida hoje que está lá. Então, eu digo que daqui a cinco anos, ou oito anos, o rumbo vai acontecer da mesma forma que aconteceu com o IPASME, da mesma forma que está acontecendo, que foi feita a concessão da Saneágua aqui. Então, fica aqui o meu abraço, as minhas reivindicações, e o que está sendo feito, eu tenho que passar para a população. Obrigado. Explicação pessoal. Nada mais havendo a declarar, convido os demais vereadores para amanhã, às 19h30. e até a próxima. Amém. 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 Se inscreva no canal.